Tem gente que acha que correr na esteira é algo um pouco tedioso. Mas que tal você experimentar uma corrida em aula coletiva? Nós vamos acompanhar a Running Class. Turma A 10 por hora, turma B 12 por hora. Bora lá! São 45 minutos de muito suor. Afinal de contas, o método é intercalado com um pouquinho de corrida rápida, trote ou caminhada. O treinamento intervalado tem alguns benefícios interessantes. Um deles é a melhora do condicionamento cardiorrespiratório. Para a pessoa que já consegue correr, ela vai conseguir melhorar a sua velocidade de corrida através desse método intervalado. Plínio, por exemplo, começou trotando pouco. Hoje já consegue correr até 5 quilômetros direto. Quando você começa, parece que entra no sangue mesmo. A gente começa a ficar animado, começa a acordar cedo. Mas atenção, gente! Quem corre sozinho na esteira ou na rua precisa de orientação. Heleno presta assessoria nesta área e vai nos ajudar com dicas de exercícios educativos feitos como aquecimento. Um que a gente sempre indica é o exercício de elevação de joelho, coordenado com o braço. Em que você faz uma parte estacionária e depois você faz em movimento. Para quem está começando e pretende disputar as provas iniciais de 5 quilômetros, preparamos também uma planilha que vai deixar o seu treino mais funcional e menos cansativo. O sedentário ou fora do peso. Um dia com corrida intervalada com caminhada rápida ou trote, um dia de descanso. Outro de caminhada mais corrida ou trote, outro de descanso. E assim por diante, aumentando o volume a cada semana. Para quem já faz alguma atividade física, um dia de treino longo. Você vai correr de 1 hora até 2 e meia com intensidade mais baixa. Outro de treino contínuo intenso. Você vai correr de 20 minutos a 1 hora na velocidade máxima que aguentar. Um dia de treino intervalado. Você vai correr e parar para pausas sucessivamente. O fator de fazer treinos diferentes é porque ela vai ter, nessas intensidades, ela vai gerar adaptações diferentes. Então, com estímulos mais intensos, ela vai trabalhar o que a gente chama de capacidade aeróbica máxima dela. Então, quando ela for correr de forma contínua, mais lenta, ela vai se sentir mais confortável. Dani aplicou estes conhecimentos nos treinos. Hoje já disputa até meia maratonas. Para ajudar quem quer correr, a estudante criou um blog. Muita gente não quer começar, mas não sabe o que faz. Eu vejo muita gente que faz algumas coisas e acha que está sendo o máximo, mas está super errado, entendeu? O blog é um empurrãozinho, entendeu? Acho que todo mundo pode. Com tanta informação bacana, é hora de você ir para as ruas e se testar.